Que barbaridade isso, atenção para os nomes de pessoas já atacadas, violentadas, tendo o seu caneco, é, você já sabe, seu Josias, seu Joaquim, Francisco da Batata, seu Everaldo, vendedor de macaqueira, e muitas pessoas ainda não ficam. Meu Deus, meu Deus, muito cuidado, você mudou, segura isso. O senhor é muito forte, velho, porque pegaram o seu irmão Gibson. Pois não, meu irmão, pois não, mané, pois não, mané, pegaram o meu irmão, mané, eu não disse aquele porra que não fosse para a rua, rapaz. Tava pegando, tava comprando cabeça de galo, ali naquela senhora que vem de cabeça de galo. A honra de cabeça de galo, rapaz, pra quem ele foi a casa de porra de cabeça de galo, mané? Ele não podia ter ficado de casa feito mesmo, mané? Pegaram ele, velho, ele tá borgado, não saiu de casa, não abriu nem o comércio dele. Foi mesmo, mano, nem que porra vai abrir... Não, era pra ele continuar a trabalhar, né? Vou dizer o negócio assim, o negócio tá certo, pegaram mais um irmão dele. Foi nada, rapaz. Aquele seu irmão, aquele seu irmão, que é afastado, como é o nome dele, né? E um de mané, eu não vou dizer o nome desse tipo de ser o nome do outro, porque é tudo complicado. Eu pensando que ele, eu vou te ligar pra ele estudar. Não, liga agora não, depois o senhor liga. Rapaz... Pegaram o seu pai na ceasa do... Pegaram nada, o pai tá... Pelo amor de Deus... Será que pegaram meu pai, meu Deus do céu? Será, mané? Pegaram... Eu não disse aquele, velho, não saia não, velho, não saia não, velho. Não saia não, que a boca tá quente, velho. Será que pegaram o pai, rapaz? Todo mundo tá dizendo na ceasa que pegaram, que ele tá todo quietinho. Ai, tô pegado. Esses caras são muito ruins, velho. Porque foi seu pai, foi seu irmão, e o próximo é o senhor. Não, agora só falta eu, mané. Não sei nem pra onde me esconder, né, mané? Agora saber onde me esconder, eu não sei pra onde me esconder. Não, fique calmo, que eu tô do seu lado. Vou esconder pra onde, mané? Outro que tava andando de bicicleta bem por aí, sabe quem foi? O pai de princesa. Negulou. Negulou. Isso aí já foi, isso aí já foi, isso aí já foi há muita vez. Isso aí já pegaram, negulou? Negulou, já pegaram o caneta que negulou há muita vez. Pegaram, negulou. Negulou mesmo. Pegaram o meu pai. O senhor? O senhor? Pegaram o meu pai de mim, amor. Coisa, foi nada, mané. Olha. Eu quero saber aonde é que tá essa associação de comedor de caneta que vai mandar um prêmio pra eles. Mano, eu quero comer um caneta que a gente tem que cuidar. Olha, foi isso. Olha, beleza. Todo é caba safado. Ei, 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 ei. Moleca caba safado mesmo, mano. Sofado seu agora. O meu não vai pegar não, que eu tô tomando conta, rapaz. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu não vivo aqui vacilando, não. Vovô, vovô, vovô. Comeram o pililil, vovô. Comeram o pililil. Pililil. Malhãozinho. Tão gente boa daquele que não faz mal. Meu amiguinho. Não faz mal a uma barata de tão gente boa que é. Só tem aquele jeito dele brabo assim, mas é um coração enorme. É uma criança, mané. Aquilo é uma criança, mané. Aquilo é uma criança no tamanho, no coração e tudo, mané. E pediram pra ele assim, quando estavam lá fazendo, dizer assim, grita e fale, é show papai. Ele dizendo, é show papai, é show papai. E tomando. E dizendo que é show papai. É show papai. Então me lapaga no caneco. Oh, mané. Oh, mané. Se entrega, porra. Se entrega. Dá logo essa porra desse teu caneco. Entrega logo esse teu cagão. Vai te lascar, filho de rapariga. Se tu for porra, por que tu não dá o teu? Eu vou dar o meu caneco. Eu tô começando, eu tô começando a ficar com raiva do senhor. Mané. Porque o senhor tá se escondendo e todos os seus amigos tá indo embora. Todo mundo... Rapaz, mané. Com todo o respeito a todos os meus amigos, pode comer o caneco.